Vamos ouvir a opinião do professor Paulo Ribeiro. A internet hoje, dentro das suas ferramentas internas, tem N possibilidades dos profissionais utilizarem como apoio aos processos de marketing. Hoje as estatísticas demonstram que ela é a segunda mídia de massa no país. Tem um target de em torno de 60 milhões de usuários. Ou seja, é uma grande possibilidade das empresas alavancarem os seus clientes. Ao invés de ele ficar buscando algumas estratégias sem uma possibilidade de mensurar, a internet possibilita, em tempo de execução de um projeto, mensurar os resultados. Um dos grandes desafios dos profissionais de marketing é a adequação às novas mídias, ou também chamadas de mídias convergentes. Muitos pensam que a internet vai substituir a TV. Outros pensam que o celular vai substituir a internet. Na verdade, essas mídias vão estar trabalhando em parceria. Trabalhar com todas essas mídias, preparar campanhas para celulares ou para móviles, de modo geral, para sites de internet e também para TV e rádio digital e outras ferramentas que eu tenho na internet, como um site de relacionamento, um site de busca, o próprio Second Life como ferramenta. Teber。 Teber. Então, e conseguir uma pessoa